Olá, queridos! Nós vamos, neste vídeo, falar sobre os tipos de auras e como trazer melhores pensamentos e sentimentos para ter maior equilíbrio pessoal. Uma nova espiritualidade está no ar. Nós estamos percebendo que o bem é que traz o bem, que sofrimento gera sofrimento. Então, aprender dentro das leis naturais, dentro das leis da saúde, a viver com mais satisfação, com mais bem-estar, aquele amor saudável por si mesmo, é que vai provocar a verdadeira sensação de bem-estar para cada um e só quem está bem, só quem se ama também de forma saudável e que tem a capacidade de amar. Porque amar exige uma capacidade, não é tão simples como parece. O amor, ele exige que você esteja consciente das suas energias internas, do que você está gerando como ser humano, para realmente você dizer, eu estou gerando uma energia benéfica. Então, eu vou mostrar para vocês como que as auras das pessoas, se a gente visse as auras, olha como que nós veríamos as pessoas. No livro Feng Shui Lógico, na página 132, você encontra, basicamente, claro, há variações, mas você encontra um ser humano em paz com ele mesmo, sem conflitos, que dirige bem a sua vida. Então, ele possui uma aura estável, forte, que ela mesma é o próprio bem-estar que ele tem. Nós vamos descobrir que o céu é você estar dentro da sua energia mais benéfica. Este ser humano que ele tem está muito irritado, vocês percebem que a aura dele parece uma ponta de faca, ele tem pensamentos e sentimentos que prejudicam, em primeiro lugar, a ele próprio. Mas esse grau de inconsciência do quanto ele está se prejudicando, se espalha no ambiente, porque ele fica uma pessoa egoísta, ele não se sente bem dentro dele, e ele vai, então, distribuindo esse mal-estar onde ele está. Esses três tipos de aura aqui já são pessoas que têm baixa autoestima, que têm pensamentos muito desanimados, pessoas sem esperança, que não conseguem criar uma situação mais confortável. Então, essas pessoas, na verdade, o maior mal é para elas próprias. Mas é muito chato também, né? Você ter pessoas do seu lado desanimadas, que você está sempre tendo que energizar, né? Então, isso também, numa família, né? Na verdade, assim, dentro de uma família, são as pessoas que mais precisam e, ao mesmo tempo, são as pessoas que também tiram energia, né? Como que a gente faz? Como é que a gente faz para lidar de uma forma positiva? Primeiro, nós temos que querer o equilíbrio, né? É o primeiro ponto. O Feng Shui, ele vai te ensinar, que é no lado leste da sua casa, que você pode também atrair os melhores influxos para restabelecimento da saúde, né? Nesta apostila do curso básico, você vai encontrar também algumas pedras e cristais que podem ajudar a conquistar esse equilíbrio, né? Porque vai ter que começar a pensar de forma, tanto num caso como no outro, né? Como no caso da aura irritada, como no caso das pessoas desvitalizadas. Elas precisam aprender a pensar, né? Para isso, elas precisam também se alimentar bem, ter boas horas de sono, buscar o tipo de livros, de filmes, de situações que possam, vivências que possam estar ajudando a conquistar a maior compreensão que elas necessitam para fazer, então, essa cura. Na verdade, todos nós precisamos de cura. Muitas vezes, nós estamos em um momento muito bem, mas se ainda não conseguimos esse equilíbrio, vai ter uma hora que a gente vai se irritar muito, outra hora que a gente vai ficar desanimado. Então, buscar esse equilíbrio através de pensamentos fortes, firmes, e das pedras e cristais, que também elas possuem um campo de ação que vai diretamente na nossa aura, nos chakras, né? O nosso cuidado é limpá-las. Eu gosto muito, de uma forma simples, às vezes você usa um colar, você usa um anel, só em você deixar com uma proteção, claro, para não sujar. Mas se você colocar sobre a terra, a pedra, eu digo no caso do anel de ter o metal, né? Mas se for só a pedra, você pode pôr diretamente na terra de um vaso e depois você lava em água corrente. Meia hora, 40 minutos que você deixou aquela pedra sobre a terra, a terra é negativa, ela vai puxar aquilo que está já impregnado de um sentimento, de uma sensação desagradável que você possa ter passado e a pedra, então, segurou por você, ela ajudou você a não sentir. As pedras são verdadeiros escudos de proteção. A pessoa que usa um símbolo de proteção, feito por mãos humanas, mas que pode ser determinada a sua fé pessoal, ela precisa, é a fé, é a confiança que vai dar poder ao símbolo. Não é o símbolo sozinho, é o poder do pensamento, do amor que a pessoa dedica ao autor do símbolo, né? Que vai realmente fazer com que ele haja para ela. Então é muito importante você conhecer o símbolo que você usa, a origem. Faz uma pesquisa hoje, uma das melhores coisas que nós temos é essa quantidade de informação com o devido filtro, né? Mas é essa quantidade de informação que a gente encontra para descobrir e aumentar a nossa mente, os nossos horizontes de pensamento, olhando tudo de uma forma mais ampla. Tudo tem a sua fase, a sua época, mas conforme a nossa capacidade de dirigir aquele momento, as coisas podem melhorar. E se não tivermos capacidade, as coisas podem piorar. Então descobrir como que nós podemos agir de forma a manter o que é bom, proteger-se daquilo que pode diminuir a nossa força, né? E isso dentro sempre em conexão com as forças naturais, porque são elas que nos proporcionam, né? Através do Criador, a condição dessa experiência da vida que nós temos. Você se interessa por esse assunto? Curta esse vídeo, inscreva-se no nosso canal, acesse o nosso site e conheça o nosso blog. Namastê, Om Mani, Parme Hum. 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 Parme Hum.